Tinho Juninho, tá vindo Cristina aí pra tua casa. Tu tem certeza que ir pra casa, Vitor? Oxe, tá vindo pra casa, não vai esconder as coisas não? Esconde o suco, esconde uma bolacha pra tirar, esconde uma escala, esconde o pepino, olha se ela não vinha, olha se ela não vinha. Tá vindo, tá vindo, bota tudo debaixo da cama. Tá vindo pra casa, não tem nada pra ela comer que nem um bicho aqui. Música